Amém. o mundo do norte. Hoje, falar com mim, a pressão de um olho do platão, que vai ter que olhar pra cá no dia, ele tem que ir no início. Vai ter que ir no início, e a pressão vai vir no dia. Toda a obra, a dia a dia, que eu não vou abrir, e pelo hoje, de novo, dirá-lhe-me, para tratar da direção do documento. Uma vez, é que o sém, que o sém, a expressão é que o código-o sém, que o código-o sém, então, a gente sabe que o código-o sém, que o código-o sém, que o código-o sém, E aí 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 E aí